Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Freitas, eu sou eletricista profissional especializado em instalações elétricas, residenciais, comerciais e prediais e também sou eletrotécnico especializado em projeto de entrada de energia da concessionária Enel, aqui em São Paulo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você uma lógica de comando muito utilizada em máquinas que oferece alto risco de mutilação para o seu operador, que é a lógica tipo E, ou a lógica E. Mas antes eu gostaria de te informar que o meu curso de comandos elétricos avançado 3.0 já está com vagas abertas. É um curso de comandos elétricos diferenciado porque, além de você aprender comandos elétricos para a indústria, você também vai aprender a projetar e automatizar painel de comandos voltado para climatização e refrigeração e você não precisa entender nada de ar-condicionado ou de sistema de refrigeração, simplesmente com as informações do equipamento você vai conseguir projetar e elaborar qualquer painel de comando para máquinas de ar-condicionado, linha comercial, splitão, vrf, piso teto, cassete, self container. Você vai aprender passo a passo tudo que é necessário para montar, para elaborar e montar um painel de comando para esse sistema. Tudo bem? Agora vamos para o quadro aprender essa lógica tão importante utilizada para a segurança dos operadores de máquinas nas indústrias. Muito bem pessoal, não há necessidade de eu ficar na frente da câmera, né? Então eu vou estar explicando para vocês aqui a lógica de funcionamento do comando do tipo E, né? A lógica E ou I, né? Conforme alguns falam, colocam o E comercial ou o E convencional mesmo. Bom, como eu já falei, como exemplo de aplicação, essa lógica de comando, ela é bastante utilizada em guilhotina ou prensa, né? Até fiz aqui um esboço de uma guilhotina, para quem não conhece, quem nunca entrou em uma indústria gráfica, o operador coloca uma pilha de papel aqui em cima da mesa, né? Ajusta certinho e depois ele precisa acionar o motor do sistema hidráulico para essa guilhotina cortar essa pilha de papel aqui no tamanho ajustado certinho. E o objetivo dessa lógica de comando é manter, né? Fazer com que o operador da máquina mantenha as duas mãos ocupadas fora da área de risco, né? No caso, eu coloquei aqui, né? Fiz uma simulação do ponto A e do ponto B onde que seria duas botueiras, né? De acionamento. E aqui no esquema unifilar, né? Aqui nesse diagramazinho aqui unifilar eu coloquei aqui um exemplo, né? Desse comando, onde a gente tem duas botueiras, né? A S1 e S2 e observe que elas estão em série, tá? Isso daqui seria uma lâmpada, né? Sempre que em diagrama de comando você vê aqui um H, significa lâmpada e aqui seria os contatos da lâmpada X1 e X2. Aqui nós temos a fase, aqui nós temos o neutro, já está conectado na lâmpada e observe que para que essa lâmpada funcione, é necessário que os dois contatos estejam fechados porque se um estiver aberto, ela não vai funcionar. Por isso aqui, né? Dá para ver claramente que é necessário que o operador esteja apertando o botão, a botoeira A e a botoeira B, tá? Isso a gente vai ver na prática aqui na bancada Inclusive, vamos também analisar a tabela verdade desse tipo de lógica Esse tipo de lógica, ele é encontrado, como eu já falei, tanto na tecnologia CLP, na linguagem ladder como também em Arduino, na tecnologia Arduino, assim como também em eletrônica, no caso em códigos binários, né? Também é utilizado essa lógica de acionamento, lógica de comando tipo E, tá bem? Aproveitando também que já estamos aqui, aproveitando também que já está aqui no rodapé do quadro Peço que todos me sigam também lá na minha página lá no Instagram Onde eu posto diariamente vários vídeos de um minuto, dois, três minutos que tem ajudado muita gente também Agora eu vou apontar a câmera para o painel de ensaio para a gente estar vendo na prática o funcionamento dessa lógica aqui Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na minha bancada de ensaios, né? Eu tenho aqui dois contatores Aqui, ó, dois contatores, dois mini contatores Contator 1, contator 2 Aqui no contator 2, eu deixei o multímetro ligado em série Quando esse contator entrar, o multímetro vai bipar Ele fica mostrando aqui alguns valores Como ele é um multímetro automático, tá? Muitas das vezes ele mostra aqui apenas uma resistência Porque ou influência de intenção Ou ele detecta alguma tensão através do... Por indução magnética, né? Porque o contator, ele está com uma fase aqui sempre no A2, né? Apenas o A1 é ligado quando você aperta o botão Então, por isso, através de indução magnética Ele fica mostrando alguns valores, né? Mas quando ele acionar, ele vai bipar Porque aqui, ó, como vocês podem ver Ele está como se eu estivesse fazendo a continuidade, né? Em um dos bornes aqui do circuito de força Então, a lógica aqui, como eu já mostrado lá É muito simples de entender Eu tenho dois contatores E digamos, consideremos que esse contator que está no multímetro Seria o contator que acionaria o motor E esse outro contator, digamos, o contator de segurança É que vai garantir que esse contator Só vai acionar se esse estiver acionado É dentro do diagrama lá que a gente já viu Inclusive, eu até fiz aqui uma tabela Uma tabela verdade, né? Dessa lógica de comando tipo E Onde eu tenho aqui o comando A, o comando B Isso aqui seria a carga Na condição de repouso, né? Evidentemente, tanto o comando A como o comando B Está no nível 0 A carga, obviamente, está no nível 0 Na segunda situação, eu tenho nível 1 No comando A Mas eu tenho nível 0 no comando B Então a carga também vai estar em 0 Não vai acionar Na terceira situação, eu tenho nível 0 No comando A E tenho nível 1 no comando B Também vai estar em 0 Porque não tem-se aqui a condição para a carga funcionar Agora, nessa quarta e última condição Eu tenho nível 1 no comando A E nível 1 no comando B Nesse caso, sim, a carga vai acionar É por isso que esse comando Ele é chamado de porta lógica I Quer dizer, E é A e B Então, tanto A como B Tem que estar em nível lógico 1 Para que a carga, o resultado final aqui Seja 1 também Mas vamos ver isso aí na prática Para ficar mais elucidado É só informando que esses outros equipamentos Não faz parte desse ensaio, tá pessoal? Então observe aqui Vou estar acionando o botão do contator Número 1 Que é o contator de segurança Observe que ele aciona A luz, a sinaleira que acende Mas o multímetro não bipa Esse outro acionamento seria do contator 2 No que está aqui no multímetro Observe que mesmo apertando ele Nada acontece Porém, como eu já falei O objetivo desse comando É manter as duas mãos do operador Fora da área de risco Então aqui eu apertando O contator 1 E vindo aqui no contator 2 Se eu tirar o contator de segurança Ele não consegue Estartar a máquina Observe Só consegue Se eu apertar aqui Que beleza Mas se eu soltar O que obriga o operador Vou estar com as duas mãos aqui Tudo bem? Bom, eu espero mesmo ter te ajudado Com essa dica Se te ajudei Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações E mais uma vez Caso tenha interesse em se especializar Em comandos elétricos Voltado para indústria Climatização e refrigeração Primeiro link aqui Na descrição do vídeo São 60 videoaulas Você vai receber Vai aprender E receber Os principais projetos De todas as partidas Que são mais usuais Voltados para a indústria Climatização e refrigeração Tudo bem? Dá uma olhadinha Sem compromisso aí no site Para você ler Todos os módulos Que vão estar disponíveis Para você Um ano na plataforma Grupo de WhatsApp E todo o apoio técnico Que você vai precisar Possa precisar Para se tornar Um excelente profissional Em elaboração E montagem De painel de comando Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau